Misericórdia, senhora! Gente! Jardim novo aqui, ó! Uma laranjeira! Fundindo tudo! Meu pai do céu! Meu Deus! Senhor! Só que pariu! Socorro! Esse é o Beillon, meu Deus! Ele tá tão cedo! Ele tá tão cedo, isso! Olha aqui! Meu Deus do céu! Que porra é essa, velho? Foda! Foda! Opa! Obrigado.